Dime, aqui, bem? Vem cá, vem, 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 isso, menino, oh, que anjinha bonitinha, isso, menino, boa que anjinha, boa que anjinha você, boa que anjinha você, isso, que anjinha, isso aí, esse é o nosso Dime, Gosta de um carinho ele, ele gosta dessa cosquinha na barriga, como é que fica? Para quem não conhece a história do Dime, ele é um shih tzu que foi adotado por mim, com um histórico de agressividade, ele não era muito tolerante a toque, a carinho, ele atacava quando tentava fazer carinho, qualquer toque, ele se assustava, tinha dificuldade de relaxar, e agora, ele já com a gente, já demonstra afeto, já demonstra carinho, isso aí, garotão, isso aí, garotão, cosquinha no ouvido, fazer uma cosquinha no ouvido do Dime Dime, fazer uma cosquinha aqui no ouvidinho dele, que ele gosta, olha como ele gosta dessa cosquinha nesse ouvido dele, olha como ele gosta de uma cosquinha nesse ouvido, olha a carinha dele, olha a carinha dele, olha, olha, olha a carinha dele, e se aí, você adeime, Veja que essa Essa posição para o cão Ele deitar assim com a barriga para cima É uma demonstração de total submissão E também de confiança Porque ele expõe a parte mais frágil Que é a barriga E ele confia que não vai ser atacado Como ele confia que não vai ser atacado Confia em mim E sabe que vai estar recebendo esse carinho Essa cosquinha na barriga Ele gosta disso Isso aí pessoal Para vocês que conhecem a história do Jimmy Para vocês que não conhecem Também fica aí Essa figurinha É só que... Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau.